Oi vizinhos, sejam bem-vindos ao canal da Nelly, que é Itapuã Park com Nelly, já se inscrevam aí no canal, deixa aquele joinha, viu, para estar ajudando aqui a Nelly trazer mais vídeos aqui para vocês. Então estou mostrando aqui nesse momento o condomínio 16, o condomínio 16 faz parte aí da segunda etapa, ontem eu postei o condomínio 15, que a gente vê que o 16, ele está com a obra praticamente do mesmo jeito do condomínio 15, né, que o 16 está com a mesma obra aí, com a evolução bem parecida com o condomínio 15, onde já tem todos os blocos levantados, construídos, no qual está faltando a finalização da parte externa dos blocos, né, dos prédios, assim também com uma parte interna e toda a área comum, né, mas ele faz parte aí da segunda etapa, então está aí de acordo com a evolução, é, sendo de acordo também com a data aí prevista para entrega, né, para entrega do condomínio 16 e o 15 também. E o condomínio 16, ele fica perto ao centro olímpico, próximo a dois centros de ensino infantil, próximo a casa lá e próximo a um centro educacional. Então acompanhem comigo as imagens do condomínio 16. O condomínio 16 tem apartamentos de três quartos, então fique comigo neste vídeo até o final para acompanhar toda a evolução do condomínio. O condomínio 16, ele fica perto do condomínio 16, ele fica perto do condomínio 16. O condomínio 16, ele fica perto do condomínio 16. O condomínio 16, ele fica perto do 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto